Ele escolhe o Brasil, o Brasil é você A de намorando uma vallônia A de minecara do caminhão Pra você não perceber Que mama cantando a rankana A doce te arma no couche Quem não me ama A noite é linda É doce mal, é feito A tive gente ir para pra mantener Vamos a conversar E balança, balança E alegria E o que é o que é o que é? É o que é o que é? Sozinho no meu peito sou capaz de tirar você do meu peito Sou satisfeito, minha vida não traz Na minha vida ninguém mexe mais Sozinho no meu peito sou capaz de tirar você do meu peito Sou satisfeito, você me dá o que eu amo mais Na minha vida ninguém mexe mais Sozinho no meu peito sou capaz de tirar você do meu peito Sou satisfeito, minha vida não traz Na minha vida ninguém mexe mais Sozinho no meu peito sou capaz de tirar você do meu peito Sou satisfeito, minha vida não traz Você é o meu peito, eu sou o nosso centro Minha vida não quero mais, não dá um papai Na minha vida ninguém me acha mais Pode ir muito bem, sou capaz de inspirar Você é o meu peito, eu sou o nosso centro Minha vida não quer mais, não dá um papai Hoje é o maior alto dos palhações Tá valendo milhões, tá valendo milhões O bom tá valendo milhões, ele veio do fundo do que tal Tá valendo milhões, tá valendo milhões Tá valendo milhões, o bom tá valendo milhões Fura do jeito que o velho pai gostava Fura do jeito que o velho pai queria Fura do jeito que o velho pai queria Fura do jeito que não acreditava F的話 e corria Tai, des Así, ele sou bom de todo mundo e hoje é filho de emativa Táí, 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 como de todo mundo eu já tenho que limpar We got him in the pool!